Fala galera, bom hoje é mais um PEDA, hoje é dia 6 Um pouquinho diferente aqui do cenário Eu tava me arrumando pra poder ir num evento de anime, daqui a pouquinho eu tô saindo de casa São 1h15, eu devo sair daqui a mais 2h, eu tô um pouco no Note Eu vou encontrar meu irmão lá Ele viajou ontem com uns amigos e ele já ia nesse evento comigo Então ele tá chegando hoje E provavelmente encontre lá Eu sempre vou, gente, em eventos de anime, essas coisas, eu adoro Minha voz tá um pouquinho ruim Eu tenho vários doramas, mangás, anime mesmo, até no computador eu tenho E eu e meu irmão, a gente faz uma coleção Meu irmão, a coleção dele é muito grande de anime, muito grande De anime, mangás, essas coisas todas, é maior do que a minha A minha é muito pequena Porque eu, tipo, não é todo anime que eu sento pra assistir Eu gosto de poucos, mas os que eu gosto eu sou muito fã Então, ai, eu tô com o meu cordão das casas de Harry Potter, de Hogwarts Que eu sou muito fã também Então, a gente vai juntar o útil ao agradável E vamos lá, eu vou filmar pra vocês quando eu sair de casa Eu vou filmar um pouco o evento pra vocês Eu tô saindo um pouco... O evento começou meio-dia, mas eu tô saindo um pouco de casa É... tarde Porque uns dois anos atrás, quando eu fui com uma amiga minha A gente chegou na hora e a gente ficou numa fila imensa Então... Não é primeira viagem, então... Eu vou esperar Gente, eu comprei esses óculos aqui Eu comprei, comprei... Quinta-feira E eu estou amando eles Eu não sei se eu vou com eles no evento Mas eu acho que eu vou com os meus de grau, né? Porque senão eu não enxergo, né? E é isso Daqui a pouquinho eu falo mais com vocês Tchau Agora eu tô indo, gente Vou pegar o táxi E daqui a pouquinho mostro o evento pra vocês Gabriel Pois bem Dá um tchauzinho Gravando aqui, né? Não, tá gravando Dá um tchauzinho, mano Ai, a mano Gabriel, vai De novo De novo, dá um tchauzinho Porque a Amanda tá cheia de merda A minha amiga Amanda não quer aparecer, então Eu fiz algumas com Esperando meu amigo voltar Então ainda não chegou A mão da Amanda Cadê a sua mão? Mostra a mão A mão da Amanda E a gente ainda tá aqui Tchau Muito louco chato Muitas pessoas estão começando Tchau Muitas pessoas estão começando sempre a metade Tchau 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 Tchau